Olá, queridos estudantes, queridas estudantes, é um prazer, é um privilégio, é um momento de alegria nos reencontrarmos novamente nesse belo projeto que é o Pré-ENEM 2022. Então, esse projeto está na sua terceira edição, 2020, 2021, e agora novamente em 2022. Eu sou um homem de pele branca, olhos castanhos, cabelos médios, platinados pelo tempo, 1,70 de estatura, eu uso uma camiseta magenta e uma calça preta. Nesse componente curricular, iremos estudarmos juntos o componente curricular de Sociologia. Durante a aula, vamos explicar melhor, vamos conversar melhor. Muitos de vocês me conheceram ano passado com o componente curricular de História, e esse ano, então, nós iremos trabalhar o componente curricular de Filosofia e Sociologia durante este ano de 2022. Comigo está o professor Jaysson Paulo. Nós dois iremos, então, fazer esse trabalho junto com vocês. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto. Eu pertenço à 20ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Palmeiras das Missões, aqui na região do Médio Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul. E eu sou formado em Filosofia e História, eu tenho mestrado em Educação, doutorado em Educação pela Unicinos e, atualmente, eu curso o pós-doutorado em Educação na URGS, aqui em Porto Alegre. O professor Jaysson, que é o curador, o professor Jaysson é formado em Filosofia, Teologia, Sociologia. E eu queria explicar um pouquinho sobre o papel do curador. Então, as aulas, as aulas são montadas, os temas, o que será abordado, nós sempre montamos juntos. Esse é o papel do curador. Eu apenas estou aqui para apresentar a aula, mas o formato da aula, as discussões da aula, nós trabalhamos juntos e isso que o professor Jaysson faz comigo, esse é o papel do curador, nos auxiliar na construção das aulas que serão apresentadas durante esse projeto. Essa primeira aula de Sociologia, nós vamos falar alguns temas gerais, nós teremos a aula então até novembro e, portanto, teremos tempo para aprofundarmos bastante o conteúdo de Sociologia. Eu queria trazer inicialmente um pouquinho sobre o histórico e a importância do Enem, já que o projeto chama-se Pré-Enem. O Enem, ele surge a partir da... ele tem a sua raiz na Constituição de 1988, quando estamos saindo do regime militar, essa Constituição abriu então a possibilidade de também haver mudanças em relação à educação. E aí cria-se então, em 1996, a LDB, que é que rege a educação até hoje, já com várias modificações, mas é ela que rege a educação brasileira até hoje. E dentro da LDB, a possibilidade das avaliações em larga escala. O que são essas avaliações em larga escala? Então, vejam bem que até os anos 90, praticamente se sabia muito pouco da educação brasileira. Então, cria-se avaliações em vários níveis, a prova Brasil nos anos iniciais, o Enem para os anos finais da educação básica e o Enad para o ensino superior. Então, o Enem surge em 1998 com uma política apenas para avaliar. Ela era optativa, ela era eletiva, os alunos que terminavam o ensino médio faziam de forma optativa, na perspectiva de avaliar como estava o ensino médio brasileiro. A partir de 2008, ele se torna uma política pública de ingresso no ensino superior, nas universidades públicas. A grande maioria das universidades públicas brasileiras passam a se utilizar do Enem como porta de entrada nas universidades, substituindo, essas universidades então substituem o vestibular. Além da possibilidade de ingresso no ensino superior, o Enem também vai trazer outras possibilidades na educação particular, no ensino superior das universidades privadas, como o ProUni, FIES, Intercâmbios. Então, assim, é uma política muito importante que você que está concluindo o ensino médio ou você que já concluiu e pretende voltar ao ensino superior, é uma política que você não pode deixar passar e é necessário você fazer para ter acesso a esse curso superior e essa série de oportunidades que o Enem oferece. O Pré-Enem é uma ferramenta, é um facilitador que o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Educação de Estado, está oferecendo para você, aluno concluente do ensino médio ou você que quer ingressar no ensino superior. Nós não estamos aqui, pessoal, para competir com os professores de vocês de forma alguma, vocês têm ótimos professores, os professores da rede estadual são ótimos professores, ótimos pesquisadores, dão as melhores aulas. Nós estamos aqui apenas para colocar talvez uma visão diferente, uma outra visão dos componentes curriculares que iremos trabalhar. Então, portanto, aproveite, se utilizem, é uma ferramenta gratuita que a Secretaria de Educação está te oferecendo, para você que muitas pessoas pagam cursinho e a Secretaria de Educação está te oferecendo um cursinho de forma gratuita para você acompanhar e para você se aprimorar e ficar melhor preparado para enfrentar o Enem que acontece no segundo semestre deste ano. Como é que será a dinâmica das nossas aulas? Então, nós teremos durante este ano 27 aulas de Sociologia, elas passarão de segunda a sexta aqui na grade da TVE, das 16h às 17h30. Aí você vai me dizer, mas eu estudo e eu trabalho nesse horário, não tem problema. Essas aulas ficarão gravadas na TV Seduc e também no YouTube. Então, você pode ir no seu horário, no seu tempo, ir lá e assistir essas aulas, parar, anotar, enfim, elas estarão lá para você que não puder assistir no momento que elas estarão passando na TV. Elas ficam arquivadas e você poderá assistir no momento que você puder assisti-las. Mas assista. E daí eu já peço para você, essas aulas de todos os componentes curriculares, de todos os demais meus colegas que estarão aqui apresentando, sempre que você assistir, vai lá, dá um like, é curta, se inscreva no canal. E também, se você ficar com alguma dúvida, ou nós vamos trazer algum tema aqui, por exemplo, sobre Durkheim, e você ficou com alguma dúvida sobre esse sociólogo, comente lá no YouTube, faça seu comentário, que nós teremos o maior prazer em voltar, em conversar de novo sobre aquele tema que você ficou com alguma dúvida, sem problema nenhum. Bom, as nossas aulas também serão, nós temos esse propósito de elas serem interdisciplinares, nós iremos trazer outros professores, outras possibilidades, os nossos colegas que estarão gravando aqui irão participar das nossas aulas, outros professores que também atuam com sociologia, com filosofia, serão convidados a participar dessas nossas aulas de forma interdisciplinar. E também eu lembro você que já existem as aulas disponíveis, além dessas aulas deste ano que nós estaremos trazendo para você, as aulas do ano passado do professor Christian, o professor Christian que ministrou as aulas de filosofia e sociologia do ano passado, estão lá no repositório. Eu convido vocês também que vão lá, assistam essas aulas, são mais elementos para enriquecer o seu repertório para a prova do Enem. Ok? E um último recadinho, a importância do aprendizado do Enem, do pré-Enem, isso vai além da nossa condição econômica. Nós precisamos estudar para ter uma condição econômica melhor também, mas a questão econômica é um fator de nossas vidas. Nós precisamos também estudar para sermos seres melhores, seres humanos melhores, que nós possamos ser seres humanos mais holísticos, mais totalizantes, que possamos ter um cuidado com o meio ambiente, que possamos ter empatia. Então a educação, o ensino superior, ele é importante para a nossa profissão, nossa questão econômica, mas ele também é importante para a nossa vida como um todo. Então, vamos lá. Esse é o caminho. Eu também lembro vocês, por favor, foquem, principalmente quem está finalizando o ensino médio, dedique o seu tempo, se organize, tenha um tempo diário para estudo, isso é obrigatório. Organize o seu tempo, a sua planilha, faça uma lista de importância e na primeira importância se está estudar e ser aprovado no Enem com uma boa nota, que aí através do SISU, através do ProUni, você terá várias possibilidades no ensino superior. Ok? Então, combinado, eu tenho certeza que todos nós vamos tirar uma boa nota no Enem. Então, partiu passar 2022. Olha só, então, esse nosso componente curricular de Sociologia, eu trago agora alguns elementos para nós começarmos a discutirmos nas próximas aulas. Muitas vezes a gente fica confundindo Sociologia e Filosofia, elas são componentes curriculares próximos, elas fazem parte das ciências humanas. Enquanto a Filosofia se ocupa mais com o conhecimento, as formas do conhecimento, a Sociologia vai se ocupar e se preocupar com o estudo da sociedade e os fenômenos que ocorrem na sociedade. Portanto, a Sociologia tem esse olhar no coletivo, nesses fenômenos e como a sociedade, ela se organiza, como ela reage, principalmente em momentos de crise. Então, nós somos, nós seres humanos, estamos inseridos nessa sociedade, como nós reagimos, como nós comportamos, como nós nos organizamos dentro da sociedade, os nossos comportamentos sociais como eles são. Então, esse é o nosso tema, o nosso foco, a Sociologia, estudar os fatos sociais que ocorrem em nossa sociedade. Como a gente vive, como nós nos relacionamos, como nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho, como nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, como nós nos relacionamos com a relação de um Estado para outro Estado, de um país para outro país. Então, são aspectos, são temas que a Sociologia se preocupa, esse mundo das relações sociais. Mas, como que a Sociologia estuda essas relações? O que que ela, enfim, como é que ela faz o estudo dessas relações? É de acordo com como nós fazemos as nossas atitudes, como nós reagimos, como nós nos comportamos. A Sociologia, a partir desses nossos comportamentos, a partir desses fatos sociais, é que a Sociologia se debruça e faz a sua análise, faz a sua crítica, se necessário. Só retornando aqui ao slide onde nós estávamos, já que o mouse aqui correu, nós estávamos aqui, nesse aqui, olha só. Então, ocorre o que é esse processo de socialização. São esses valores que são repassados para nós. Nós não nascemos sabendo nossa língua, nossa religião, os costumes. Nós somos jogados ao mundo e a sociedade vai nos repassando esses valores. Nós vamos aprendendo a falar, desde as palavras mais simples, até as mais complexas. E junto com o modo de nos vestirmos, o modo de falarmos, o modo de nos comportarmos, são carregados de valores. Então, esse é o processo de socialização. Nós vamos nos enturmando, nós vamos nos fazendo parte da sociedade e nós vamos reproduzindo esses valores. A socialização, esse processo de socialização, ele acaba repassando para nós os valores já dados. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não paramos a toda hora para repensar, para questionar os valores. Então, é isso que a sociologia vai fazer, que nós vamos ver no decorrer. Então, olha, o processo de socialização que nós precisamos, porque, afinal de contas, nós precisamos nos inserir na sociedade. Então, esse processo de socialização é um aprendizado dos valores sociais. Esse aprendizado, nós vamos repassando, as várias instituições da sociedade vão repassando esses valores que já estão aí instituídos, que estão organizados na sociedade. Como a gente pensa, o que a gente pensa, como agimos, tudo isso são valores que a sociedade já tem eles pré-estabelecidos e nós, muitas vezes, a maioria das vezes, agimos seguindo esses valores. Por exemplo, por que nós vamos num casamento de terno e gravata e não vamos na praia de terno e gravata? A não ser que o casamento seja na praia. Por que nós usamos certos comportamentos? E nós agimos, a própria avaliação da nossa ação também já é baseada nesses valores que são socializados, que são passados por nós. E, muitas vezes, a quebra desses valores é complicada. Não é tão fácil quebrar esses valores instituídos pela sociedade. Os próprios nossos sentimentos. O que leva nós a amar as pessoas ou a amar alguma coisa? São colocados valores nas canções, são colocados valores nos poemas. E aí, a partir desses valores que nos são dados, nós chegamos à conclusão, as pessoas estão amando, ou gostam de um determinado estilo musical, ou gostam de um determinado estilo de arte, baseado nos valores que a socialização, que a sociedade vai nos repassando. Isso, o que vai acontecer, turma? Olha só. Acontece um processo de naturalização. Se nós não pararmos de vez em quando e nos questionarmos, esse trem vai andando, esse trem vai andando e a gente não se dá conta do que está acontecendo. Aqui, sim, a sociologia, ela ter paz com a filosofia, de nós sermos uns perguntadores, meio método socrático, de nós questionarmos, afinal de contas, esses valores, eu tenho eles porque eu refleti sobre eles, porque eu pensei e acho que são melhores, ou eu vou seguindo o fluxo e vou tomando esses valores, vão tomando conta da minha vida e eu nem me dou conta do que está acontecendo. Eu trago aqui, por exemplo, os sinais de trânsito. Nós paramos no sinal de trânsito, se estiver vermelho nós paramos, se estiver verde nós passamos, mas dificilmente, e eu falo até isso por mim, dificilmente o sinal está vermelho e o cara para ali e fica, por que o vermelho é para parar? Por que o verde pode seguir em frente? Dificilmente nós vamos fazer aquilo naquele momento. Então nós seguimos o fluxo. E assim também, dificilmente nós vamos parar a prensar por que a religião é de tal forma, por que a educação é de tal forma, por que nós vamos em um casamento de terno e gravata, por que nós temos vários e infinitos comportamentos. Nós muitas vezes vamos até pela questão de aprovação do grupo social, nós acabamos seguindo esse fluxo e seguindo no trem da vida. Então a socialização é uma forma de aceitar esses valores sem se perguntar. Então a socialização passa, acaba perpassando esses valores e nós não nos perguntamos. Porque essa continuidade garante a construção social. E aí a gente vai ver, por exemplo, sempre que há um protesto, há uma reação institucional do Estado, que eu falo Estado como um todo, porque vai quebrar essa ordem social que essa socialização, esses valores, dito como corretos, a sociedade nos passou. E aí que entra a sociologia. Aqui que nós vamos começar agora a entender o papel da sociologia. O papel da sociologia, não sei se chega exatamente a dizer esse não aqui, mas é uma suspensão. O Hegel fará muito nisso. Pode ser que esses valores sejam reais, sejam bacanas, que possam continuar. Mas o Hegel fala muito nisso. Fazer uma suspensão. Vamos suspender esses valores e discutir eles. Vamos discutir, vamos perguntar por que o vermelho é para parar e por que o verde, que convenção nos criou que esses sinais devem ser assim. A própria faixa de trânsito, a faixa de pedestre. Nós vemos uma faixa de pedestre e passamos a faixa e não vamos nos perguntar por que tem aquelas listas brancas ou de onde surgiu aquilo. Então, esse é o papel da sociologia nessas questões e, claro, em questões bem mais profundas das nossas relações sociais. Então, o papel da sociologia é questionar o produto da socialização. A sociologia vai questionar esses valores ditos naturais, essa socialização que a sociedade vai nos colocando. Então, a sociologia começa a questionar a problematizar a naturalização do social. Por que a naturalização? Ela é interessante, mas ela é muito perigosa. Ela é bacana, porque algumas coisas a sociedade precisa andar, ela precisa seguir o fluxo, mas em algumas coisas pode não ser tão legal essa naturalização. Então, olha só, o papel da sociologia é desnaturalizar esses comportamentos, esses vestimentos, os nossos hábitos religiosos, nossos hábitos, enfim, do dia a dia. Fazer esse processo, de perguntar, de questionar, como eu citei antes, eles podem ser verdadeiros, eles podem continuar, mas é preciso, bom, eu vou seguir tal valor porque agora eu fiz essa suspensão e eu penso que esse valor é importante e deve ser seguido. Não porque a sociedade, ou porque foi passado nesse processo de socialização. O Sócrates já falava isso, lá na filosofia. Olha o perigo da naturalização. O trabalho escravo. Há muitos anos, o trabalho escravo foi natural. Era natural as pessoas terem escravos nas suas famílias. A questão sobre as mulheres. Era natural a submissão feminina. Era natural a certos trabalhos em relação às mulheres. Era natural o salário feminino ser inferior. Então, se naturalizou. Isso é uma coisa que vai seguindo esse fluxo. Então, a sociologia vai questionar isso. Por isso o perigo da naturalização de certas coisas. Por exemplo, pobre porque não trabalha. Naturaliza isso. Sempre teve pobre. Sempre foi assim. Ah, algumas profissões acabam, não tenho o que fazer. Nós vimos até agora, nesses últimos tempos, essa é uma opinião minha, eu vejo assim uma certa naturalização da morte frente à pandemia. Ah, todo mundo vai morrer, é assim mesmo. Será que é assim? Você concorda com isso? Ou pode existir outras possibilidades? Eu acho que sempre existem outras possibilidades. Então, a naturalização por naturalizar é algo muito complicado. Por exemplo, aqui, a questão dos moradores de rua. Se nós naturalizarmos moradores de rua, sempre teve moradores de rua, é assim mesmo. É assim mesmo? O que a sociologia vai fazer nisso? Vai perguntar e também questionar de onde vêm essas pessoas, por que eles estão na rua. Essas pessoas têm família, sempre foi assim. Por que aumenta? Nós estamos observando nos grandes centros o aumento de moradores de rua. mas, por outro lado, tem pessoas também que acabam passando e nem se dando conta nisso e naturalizando problemas seríssimos que precisam ser discutidos pela sociedade. Então, é aí que nasce a imaginação sociológica, que é esse processo de desnaturalizar. E também entender que muitos fatores, muitos fatos sociais, eles ultrapassam a nossa experiência também, não dependem só da nossa experiência. há uma série de valores e isso é preciso nós entender que a sociedade, esses valores sociais, esses fatos sociais, eles são muito interligados. Por isso que é preciso sempre olhar sociologicamente de uma forma em rede. A sociologia tem esse olhar em rede. Por que o morador está na rua? Ele está lá porque quer? Esse morador não tem família? Ele tem formação? O que ele empurrou esse morador a ser morador de rua? O que essas coisas acontecem? O desemprego. Por que está acontecendo o desemprego? É só porque a pessoa não tem uma formação adequada? É porque não existe, atrás disso, uma política pública que poderia ser diferente? Qual é a ação dos governos? Por que em determinados momentos existem mais pessoas no ensino superior, em determinados momentos, menos? Por que esses fatores vão acontecendo? Mas isso tem que ser respondido em rede. é uma complexidade, não é apenas com respostas simples, mas respostas simples. Ah, sempre teve morador de rua. Isso é senso comum. Isso não responde, isso não contempla um problema social que está presente. Eu trago aqui, nós temos visto, assim, ultimamente, a questão das drogas, o tráfico de drogas nas mídias, nas redes de comunicação, tem se falado muito a questão do tráfico de drogas. Mas por que está acontecendo isso? Por que as guerras de facções? Por que tem levado as pessoas à droga? O que leva, mesmo as pessoas sabendo desse risco, o que leva elas a se envolverem com o tráfico de drogas? Então, essa é a desnutralização que a sociologia traz para nós, nós questionarmos, nós nos perguntarmos e sempre levando em conta em rede. As respostas são muito mais complexas do que nós imaginamos, não é com uma simples resposta. Ah, desemprego sempre existiu. Sociologicamente, não podemos aceitar esse tipo de, não podemos aceitar esse tipo de resposta, ok? Só voltando aqui à nossa aula. Então, olha só, as coisas não acontecem por si só, elas são interligadas, então, o olhar sociológico, ele deve estar interligado com outras interdisciplinas, por isso nós comentamos antes esse olhar interdisciplinar, esse olhar intersubjetivo, com a economia, com a filosofia, com a história. E a sociologia, ela precisa agir de um olhar transformador. essa crítica, essa desnutralização da sociedade, ela precisa ser transformadora. Algumas correntes sociológicas até questionam se eu colocar aquela teoria na prática, ela não vai ser exatamente como eu pensava que fosse, portanto, não deve ser colocada na prática. mas essa eu coloco novamente um pensamento meu, um pensar meu, que a sociologia, a filosofia, os componentes curriculares, nós como seres sociais, devemos desnaturalizar e devemos agir. E a práxis está aqui para isso, nós fazermos a ação e voltarmos para a teoria, fazer esse movimento que se a prática não está tão correta como nós pensávamos a teoria, voltamos para a teoria, reestudamos e voltamos para a prática. Mas o olhar sociológico, ele precisa ser transformador, ele precisa fazer com que a sociedade seja melhor, que contemple todas essas questões humanas do ser humano. Quando é que surge a sociologia? A sociologia surge a partir do século XIX. Nós vamos ver que ela surge para resolver alguns problemas bem específicos que é a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Aí vocês vão me falar, não, mas os gregos já falavam em sociedade. Falavam. Mas cada momento da sociedade tem o seu paradigma. E se nós pegarmos os problemas sociológicos hoje, como a sociologia foi estruturada a partir do século XIX, ela dificilmente resolveria aqueles problemas dos gregos. Os gregos tinham lá a polis, eles falavam na cidade, o Aristóteles vai falar muito nisso, sempre voltado ao social. Depois também, então, na polis, eles tinham alguns problemas. Depois, Alexandre, o Magno, vai falar sobre o cosmopolismo, a grande polis. Na sequência, vem o... vem Roma e assim por diante. mas a sociologia vai se ocupar mesmo dos problemas a partir da Revolução Industrial e a partir da Revolução Francesa que vai trazer esses problemas sociológicos. Olha só, gurizada, então, a sociologia como ciência, ela vai surgir no século XIX. Os gregos, Aristóteles, Platão, já falaram alguma coisa sobre a sociedade lá na Grécia, mas olha, toda vez que a ordem social muda, o corpo teórico dessa ordem perde sentido e surge outro. Então, aquela abordagem sociológica lá dos gregos não serve para a realidade que é agora a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa que é um novo paradigma. Com a Revolução Industrial surge uma sociedade burguesa, urbana, racionalista, laica, bem diferente da sociedade grega lá que nos referimos antes. E a Revolução Francesa vem completar os ideais da Revolução Industrial que vai dar poder político a esses burgueses que até então apenas os nobres tinham esse direito, apenas os nobres desfrutavam desses poderes e agora os burgueses também começam a desfrutar de poder político e econômico nessa nova ordem social que se instaura. Então, olha só, essas relações são novas, surge uma nova sociedade que precisa de novas explicações. Então, explicações filosóficas, teológicas, já não cabem mais nessa sociedade industrial racionalista que surge a partir da Revolução Industrial e também da Revolução Francesa. E a Sociologia vai explicar então a sociedade de uma forma científica. Então, a Sociologia vai se utilizar da ciência para explicar a sociedade. porque a partir da Revolução Industrial a ciência ganha corpo, a ciência ganha muito respeito. Então, a Sociologia vai tentar explicar a sociedade como uma ciência que é o que nós veremos a partir de agora nas próximas aulas de Sociologia. Eu trago aqui algumas questões do Enem para nós irmos refletindo. Olha só, muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas com frequência evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente universalização de direitos e respeito à diversidade. Entra naquele aspecto que nós falamos de desconfiar, de sair do senso comum, do multi, do pluri, que a sociologia dá muito respeito a isso. Outra questão, sobre as relações entre a revolução industrial e o surgimento da sociologia como ciência, alternativa correta, a consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo um laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. Portanto, se encaixa na proposta de antes de que aquela abordagem sociológica dos gregos não se encaixa nessa nova abordagem sociológica, nesses problemas ou nessas soluções geradas nessa nova perspectiva, nesse novo paradigma gerado pela revolução industrial e também pela revolução francesa. E por aqui vamos então encerrando a aula de hoje e eu agradeço a vocês terem acompanhado essa aula, convido vocês para nos acompanhar nas próximas aulas, convido você também para assistirem às aulas de todos os demais colegas, fica um grande abraço, continue pesquisando, continue estudando e até o próximo encontro.